Tem que mesclar. Eu acredito que se você tiver bons profissionais, experientes, como exemplo, você tem uma chance muito grande de conseguir unir esse grupo. Se um profissional for experiente e mau exemplo, mau profissional, você tem uma grande chance de não dar certo. Pelo que eu sei, na América, os jogadores experientes são os jogadores que dão mais exemplos, são dedicados. Então, obviamente, a gente vai usar isso. Vamos mesclar. E vamos mesclar com outros jogadores, obviamente. Tem que mudar um pouco e vai se mudar. E a nossa pretensão é fazer uma coisa com o pé no chão. Obviamente, quando você muda um elenco muito grande, você tem que ter um tempo para ter essa resposta. Eu acredito que o futebol brasileiro revele e existam muitos jogadores. Todos os anos são revelados e todos os anos são despontados. O que a gente tem trabalhado mais nos últimos anos é a forma com que se exerce essa transição. Então, se perde muito jogador do último ano da categoria júnior para o profissional. Eu costumo dizer rapidamente aqui, dar um exemplo, que quando o jogador está no infantil e sobe para o juvenil, você tem dois anos de paciência com ele. Quando ele sobe do juvenil para o júnior, você tem três anos. Não, nos oito anos ele vai se adaptar. E quando ele sobe do dezenove para vinte, olha só, para o profissional, que é um universo de quinze anos até trinta e cinco, a gente quer que o garoto em três meses dê a resposta. Eu acredito numa transição longa. Essa é a minha experiência de transição com jogadores. No mínimo, dois, três anos. Então, é isso que é uma das metas que a gente vai estabelecer. Uma transição sólida, né? Para que você não queime as etapas e não perca esses garotos. Cada um tem a sua maturização. Mas, é isso que a gente tem que detectar. Esse está pronto, esse não está. Vamos ter calma, gente? Espera um pouco. E é o que a gente tem feito em Atlético Paranaense, Fluminense, Próximo Estorio em Portugal. E tem feito com sucesso. É uma das partes do nosso trabalho. Primeiro, eu vou ouvir todos, né? Toda a comissão, toda a diretoria. Isso é o mínimo que eu tenho que fazer. Mas, eu assisti jogos da base da Copa São Paulo, que eu moro no interior de São Paulo. Assisti todos os três jogos do Júnior com o americano que sou. Assisti jogos do Campeonato Brasileiro, que fomos campeões. E conheço o atual elenco de profissionais. Então, eu estou mais ou menos inteirado com as características, idades. E uma coisa também que a gente tem que prestar muita atenção. Dificuldades de cada um. Características pessoais, sociais. Tudo isso a gente tem que levar em conta. Para que a gente possa ter, sabe, um domínio bom com todos eles. E sobre a minha vinda, ela, obviamente, pelo retorno que eu tive, pela campanha que a gente estava fazendo surpreendente no TUC, eu não posso deixar de confessar. Tive propostas, sim, de clubes da primeira divisão e da sede B também. Mas a decisão, para mim, foi muito fácil. Por dois motivos. Um, porque o América me procurou antes. Uma coisa ética. E, segundo, que eu ouvi o coração. Então, foi uma coisa muito simples de resolver. Confesso também que houveram propostas financeiras melhor. Mas isso, para mim, não diz respeito, não quer dizer nada. Porque eu estou feliz, estou muito satisfeito. E eu estou onde eu quero, cercado de amigos. Eu sou cria daqui. Esses presidentes que hoje estão, eles criaram o homem e o atleta que permaneceu aqui por sete anos. E depois fui para o mundo. Então, estou voltando. E as pessoas que estão na arquibancada também são minhas amigas de arquibancada, né? Como torcedor. Então, foi muito fácil tomar essa decisão. A partir do momento que o Cláudio assumiu, o ano de 2013 já começou com a América. Tudo que vamos fazer daqui para frente, até antes, com o Cláudio, com o Claudinho, já é pensando em 2013. Então, a gente larga na frente nesse sentido, né? Os meninos, os jogadores da América não precisam ser observados. São jogadores da América. Não precisa observar. A gente precisa conhecê-los. E dentro do conhecimento, a gente vai encaixar dentro da realidade financeira da América, dentro da bomba.